Oi gente, quanto tempo, nossa acho que faz um tempo que eu comecei a me acostumar a fazer vídeo o tempo inteiro, acho que dois vídeos por semana e acho que passou a última semana eu não fiz dois vídeos e daí eu já acho que é um tempo enorme. Estou fazendo lanche aqui para as crianças, vocês sabem que eu gosto de, na hora do lanche, pegar os restinhos da janta, ontem teve lasanha, ontem à noite e sobrou bem pouquinho, você viu, sobrou dois pedacinhos pequenos, deixa eu fechar aqui, gente, está uma barulheira, peraí, vamos lá, vamos fechar. Abaixa um pouquinho a TV, filha. Os meninos estão lá embaixo brincando e, o que eu estou falando? Ah, sim, então vocês sabem que eu gosto de, deixa eu trazer vocês mais para cá, ah, não dá que meu celular está carregando. Aí também, estou gravando no celular. Vocês sabem que eu gosto de usar a janta anterior, na hora do lanche, né? Então, para os meninos eu vou fazer esse restinho dessa lasanha, aí eles gostam de um, do corn dog, né, que é um pãozinho com uma salsicha no meio, uma linguiça, não, salsicha. Não é a coisa mais saudável do universo, porque essa linguiça, salsicha, essa salsicha é o contrário das que eu compro, as que eu compro é orgânica, essa aqui não é normal, mas eles adoram isso aqui. Então eu vou fazer e uns negocinhos de queijo, de queijo mozzarela, uns empanadinhos de queijo mozzarela. E daí mais a lasanha, né, que eu vou dar para eles comer. Deixa eu só pôr aqui, aí eu já converso com vocês, só pôr 20 minutos. É... É isso que eu ia falar, ah, meu 4 of July, é isso que eu ia falar para vocês. Eu estou preparando, a gente está preparando a comemoração do 4 of July, a gente desde que chegou aqui, a gente ama 4 of July. Na verdade esse é o nosso segundo, ano passado foi bem bacana, foi bem divertido, a gente foi ver os fogos e assim, a gente se divertiu demais ano passado no 4 of July. E acabou sendo para a gente um dos nossos, das nossas celebrações mais divertidas em família. E eu não sei se esse ano a gente vai conseguir ver os fogos, já tem aqui na cidade, já estão falando dos fogos. Olha, eu vou mostrar para vocês as minhas flores de 4 of July. Não posso chegar muito perto porque está carregando o meu celular, gente. Mas olha que bacana. Ai, que lindo. Isso aqui são os flores que eu comprei para ficar a semana toda e o fórum de live vai ser no sábado, né, dia 4 de julho. Por que você está chorando, princesa? Eu quero... Eu vou fazer, eu estou fazendo já no forno. Ai, mas... A minha carne está descongelando lá em cima do fogão, tá vendo? Diga, meu amor. Você me dá um macaquinho. Vou, vou te dar um macaquinho. É vitamina, ela chama de macaquinho. Então, gente, eu estava falando, mostrando esse aqui. Espera aí que eu já vou mostrar esse, é tudo um macaquinho. As flores de 4 de julho, né, eu falo fora de live, mas é 4 de julho, tá? E eu estou preparando um monte de coisa, fora que a gente... A gente colocou uma pequena bandeira do lado de fora. Pega o meu pergênico. Isso, está aí dentro. Ela sabe se manejar. A gente botou uma pequena bandeira, pequenininha, nada muito, né? É, filha, limpa. Pequenininha, nada muito, olha lá. Nada muito grande. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Espera aí. Ai, é porque está ruim aqui que o troço está... Está enxufado ali, enxufado. Está grudado no carregador. Mas vocês estão conseguindo ver o tamanho da bandeira? Olha lá. Aqui, agora deu certo. Está vendo? Essa é a minha mão. E esse é o tamanho da bandeira que está do lado de fora, olha. Deu certo? Está dando? Depois eu mostro melhor para vocês. Porque agora está carregando. Se eu tirar o meu celular daqui agora, de onde está carregando, vai... Vai desligar. Porque eu estava com 3% de bateria. Eu não sei de onde. Eu como com farinha a bateria do meu celular, tá? Mas enfim, então o que eu quero falar para vocês é que a gente está super empolgado com a comemoração do Fórum de July. Já comprei várias comidinhas. Acho que a gente vai fazer um churrasco. Não sei se vai dar para a gente ver os focos. Porque vão ser meio tarde demais. Vai ser 9h30. Toma o macaquinho que você quer. Você pegou o papel higiênico e não limpa o teu nariz. Você está brincando com o papel higiênico ao invés de limpar o teu nariz? É isso mesmo? Agora que está no chão, você vai passar no nariz. Depois de ter passado no chão. Não, meu amor. Joga ali no lixo. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu limpo o chão o tempo inteiro. Esse é o teu ou dá para a tua irmã? É aqui, ó. Vai, esse para a tua irmã. É 9h30 os fogos. Então é meio tarde. Eu não sei se vai dar para a gente ver. Mas a gente quer fazer uma comemoração aqui em casa. O Paulo comprou fogos, na verdade, de artifício para a gente também. Tem uma área aqui na frente que eu acho que, quem sabe, é possível que a gente vá ali naquela área e vá soltar alguns fogos de artifício lá. Ele comprou uma caixa. Nossa, a primeira vez. Nossa, a primeira vez que a gente compra um negócio assim. Gente, vocês sabem o que é o macaquinho, né? Que ela pede? Essa vitamina, eu já falei disso para vocês em um outro vídeo. É uma vitamina. Na verdade, não é macaquinho. É um urso, né? Nesse caso. Mas é que o primeiro que eu comprei era macaquinho. Eram vários macaquinhos. E daí ela ficou com o macaquinho. Então agora pode ser o urso, pode ser qualquer coisa, ela ainda chama de macaquinho. Mas é a vitamina que eu dou duas gominhas por dia. Na verdade tem que dar uma, mas eu dou duas. Não sei porquê. É porque ela gosta muito. Eu dou duas. Então, a gente comprou. É a primeira vez que a gente compra. Deixa eu mostrar para vocês. Agora eu vou tomar o mesmo, eu vou tomar o meu. Eu tomo esse Centrum para a mulher. Uma cápsula por dia. E esse aqui eu dou para os meus Teen Teenager. Que também é tipo uma gominha. Olha, um esquilinho lindo lá fora. Uh, tipo, tipo, tipo. Bem pequenininho. Esse aqui também é uma gominha. É para os meninos. Ó, é Teen, tá vendo? Então é para adolescentes. Vou deixar aqui porque eles estão lá embaixo. E eu vou tomar o meu antes que eu me esqueça. Eu sempre me esqueço. Então é a primeira vez que a gente está comprando. Que a gente comprou fogos, né? Para comemorar, sim. É os primeiros fogos que a gente vai soltar. E se der certo, ano que vem a gente vai comprar mais um monte. E vamos soltar daí bastante. Se der certo, é se primeiro. A gente comprou uma caixinha para testar. Mas enfim, gente. Mas eu vou marcar. Vou postar tudo para vocês. Vou postar a decoração. Vou fazer uma decoração da mesa bem bacana. Já comprei um monte de coisa. Vou fazer uma decoração da mesa bem legal com a casa de julho. E vou fazer um barbecue, né? Como é que chama? Churrasco lá para o lado de fora. E enfim. Não vem aqui! Não vem aqui! Gente, ao vivo. Ao vivo não, né? Gravado. Vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. O copo quebrou. Mas tudo bem. Então eu vou eu. Você vê porque eu estava gesticulando. É porque isso aqui eu tinha... Eu peguei um copo para tomar água, para tomar minha vitamina. E gente, você viu como está? Não, não, não. Não venha. Não venha. Não venha que você vai se machucar. Fique aí até amanhã limpar tudo. Gente, eu vou limpar aqui. E daí eu já ligo vocês de novo, tá? Já limpei os capos de vidro. Já limpei, princesa. Só cuidado. Pode ser que eu tenha me perdido ou não. Na minha religião, na religião que a gente segue, né? Família. É uma coisa boa quebrar vidro. Porque é como se tivesse alguma energia estranha, meio coisinha e por aí, ele se quebra no vidro e daí vai embora. É o que a gente acredita, né, gente? Deixa eu arrumar aqui. Mas, o que eu ia falar? A gente estava falando do 4 of July, né? Do 4 de Gil. Então a gente está super empolgado. Dá pra ver, né? E compramos essa... Gente, sabe quando você toma o remédio? Essa cápsula do Centrum, ela é muito enorme, né? Ela é gigantesca. E fica meio aqui, assim, o troço não vai. Pega aquela aguinha pra mãe lá, por favor. E o troço não vai, nem desce, nem sabe ficar parado aqui. Diga, mamãe. Mãe, eu tenho um cocô de escovar os dentes. Você quer um cocô de escovar os dentes? O couro de escovar os dentes. Ah, sei com o que. O coiô, brushing... Brushing this. Aqui, ó. Acho que é esse aqui também, segundo. Nossa, vocês já tomaram? Vocês conhecem? Tem, né, no Brasil. Eu lembro que tinha Centrum no Brasil. Eu lembro que era caro. Aqui é baratinho. Nem me lembro quanto eu paguei, mas é barato. Não é caro, não. Nossa, essas capulhas ficam aqui, né? Os troço. Acho que só vai passar quando eu comer alguma coisa, porque a água da impressão tá passando direto. Ai, eu vivo. É por isso que eu não tomo muito, sabe? Eu tinha comprado um que era uma gominha. Era pra mulher, era woman, não sei o quê. Bem bacana, era uma gominha. Mas eu não encontrei mais essas gominhas, sabe? Só que ela vem bem menos e o valor é bem maior, sabe? Tipo, o Centrum, acho que eu compro aqui por acho que tipo 10 dólares, assim. Aquele coisa de Centrum ali. Você vê, acho que vem mais de 100 cápsulas. Essa gominha, se eu não me engano, vem 60 por 19, assim. Tipo, é o dobro pela metade, entendeu? Mas, meu, vou te dizer. Eu acho que na próxima eu vou tomar dessa, porque esse Centrum é muito grosso, sabe? Tipo, entra lá. Sabe, atravessado o negócio, muito horrível. Mas, enfim, gente. Na verdade, esse vlog é pra conversar. Eu falei, ah, vou ligar aqui pra conversar. Ai, eu comprei uma... Olha que bonitinha. Na verdade, eu tava indo... Eu fui numa venda de garagem aqui, né? Que é tipo, as pessoas fazem... Né? Tipo, vendem as suas coisas e fazem tipo uma venda de garagem, garage sale. E eu fui numa garagem sale e eu vi uma estante pro quarto dos meninos. Que eu queria comprar alguma coisa pro quarto, né? Tem várias coisas. Eu tô montando o quarto ainda. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Mas, assim, ainda falta a minha cama. Que eu ainda tô dormindo no meu colchão. Mas o colchão eu já comprei. Então, falta a cama. Umas mesinhas, talvez, do lado pra mim. E pros meninos faltava uma estante. Uma gaveteira. E daí eu fui ver nessa tanda de garagem. Eu achei o gaveteiro lindo, baratinho. E tinha essas duas... Essas duas cadeiras. É tipo cadeira de bar, sabe? Tipo, daqueles barzinhos que fica... Né? Na própria... Kitchen mesmo, né? Na própria cozinha. Só que eu não tenho barzinho. Eu comprei a cadeira porque eu achei a cadeira linda demais. E tava muito baratinha. Tipo, tava 5 dólares cada cadeira dessa. E ela é de couro. Eu não tenho como levar vocês até lá. Mas olha só. Em cima é couro. E embaixo... A parte de baixo é de ferro. Sabe? Aquele ferro grosso. Elas são super pesadas. E tipo, por 5 dólares é couro. E é tipo muito meu estilo. Eu adoro assim, coisa rústica de ferro. De couro. De coisa assim, sabe? Madeira. Ferro. Couro. Tudo essas coisas eu gosto. E... Meu, eu não podia deixar passar. Eu comprei as duas que tinha. Entendeu? Eu só tinha essas duas. Comprei as duas que tinha. E agora eu vou ter que comprar o bar. Eu falei pro Paula... Assim, não tava no meu... Sabe? Aqui eu tava pensando em comprar um... Tipo, um armário. Sabe? Pra por mais que eu tô... Eu preciso de mais espaço pras minhas panelas. Então eu falei, eu vou comprar o armário por aqui, né? Pra por as minhas panelas. Mas, gente, depois que eu vi essas cadeiras, eu falei, não. Tem que comprar essas cadeiras. Aí agora eu tenho que comprar o barzinho, né? O barzinho, no caso, é aquelas mesinhas. Que eu digo, né? Eu falo o barzinho porque é a gente falar. Mas é tipo umas mesinhas fininhas que você gruda na parede. Tipo, pra lanche rápido, né? Você não precisa sentar na mesa e tal. A pessoa vem aqui e come alguma coisa ali sentada rápido e já sai. Entende? Então é mais ou menos isso. Então... Agora eu vou ter que comprar, vou ter que achar a mesa. E já tô vendo já no Amazon comprar uma mesa pra que dê certo nessas cadeiras. Enfim, eu mudo rápido. Quando eu olhei, eu me apaixonei. Achei a coisa mais linda. E a estante. A estante que, na verdade, ainda tá lá embaixo no basement. O Paulo teve que trabalhar. Eu comprei ontem. E não deu tempo dele subir ainda. A estante tem que subir lá pra cima. Mas, enfim, gente. A comida dele está quase terminando. O lanche das crianças. O Paulo foi pro trabalho hoje. Nossa, gente. O Paulo tá lotado de trabalho. Lotado. Ele tem muita coisa pra fazer. Eu acho que eu comentei que ele é da área de TI, né? Me perguntaram qual área que é o Paulo. Ele é da área de TI, meu marido. De tecnologia. E agora, com essa coisa de pandemia, com as pessoas trabalhando de casa, com os computadores tem que estar sempre atualizados. Os computadores tem que estar tudo funcionando sempre. Porque se não tá, a pessoa não tem como trabalhar, né? Então tem muito trabalho. Ele tá fazendo, tipo, ele tá fazendo praticamente 12 horas por dia, sabe? E ontem ele ainda teve que trabalhar. Ontem era domingo. Ele voltou. A gente foi na garage sale. Voltamos. Ele ainda ficou até, gente, sem brincadeira, no domingo. Até acho que umas 11 da noite trabalhando. Acho que era... A gente voltou, era umas 5. Ele começou às 5 e ficou, tipo, até tardaço, sabe? E hoje também ele vai ter que ficar. E hoje ele teve que correr num dos escritórios, né? Que tem vários escritórios, a empresa, em todo o país, na verdade. Tem até fora do país também. E ele teve que correr num dos escritórios hoje, de manhã. Mas você não lembra aonde que eu ia com essa conversa? Ia falar... Não lembro. Por que que eu ia falar direito? Por que que eu tô falando que ele tá trabalhando bastante? Ah, é porque, né? Eu tô justificando, na verdade. Por que que vocês só tão vendo eu aqui mexer e o vlog só comigo? Eu sempre falo do Paulo, né? Ele nunca aparece, né? Mas é porque ele tá trabalhando muito. Geralmente ele tá sempre aqui e tal. A gente planeja fazer uns vlogs com mais dele aparecendo, sabe? Mas... Por enquanto não dá. Hum, eu vou deixar mais uns 10 minutinhos. Ó, como é que tá? Mas eu gosto deles douradinhos, tá vendo? Eu gosto deles douradinhos. Então eu vou deixar mais uns 10 minutinhos aqui. Mas vai ter mais. Vai ter mais vlog daí com ele, tá? E é isso, gente. Na verdade foi só uma conversinha rápida. E... Até o próximo vídeo. Tá? Beijo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL